Quinta-feira, 9 de novembro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Governo paranaense entrega obra na região oeste. Duplicação do contorno de Cascavel terá investimentos de mais de 120 milhões de reais. Rio Grande do Sul instala a primeira delegacia especializada em tráfico de armas. Unidade deve operar a partir de 2024. Senado aprova reforma tributária. Texto recebeu 53 votos favoráveis e agora segue para a Câmara dos Deputados. Governadores dos estados do Sul e Sudeste se posicionam contra a reforma. Para eles, a nova proposta tributária é um retrocesso. Polícia Federal prende duas pessoas por planejar atos terroristas. Alvo seria comunidade judaica no Brasil. Estados Unidos aprovam medicamento para emagrecer. expectativa é que esteja disponível à venda em algumas semanas. Garupaba, no sul de Santa Catarina, cedia evento de mountain bike. Three Race Bike reúne atletas do Brasil e do exterior. E você vai ver ainda. Museus do Paraná promovem visitas guiadas com alunos da rede estadual. Programa Partiu Museu quer criar experiências por meio da história, arte e cultura. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, boa noite. Obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são oito e três. Nesta quarta-feira, o governo do Paraná entregou as obras de duplicação do contorno oeste de Cascavel na região oeste do estado. O empreendimento, fruto de um investimento de quase 130 milhões de reais, é resultado de uma parceria entre o governo do estado, governo federal e Itaipu binacional. O contorno dá mais agilidade na conexão entre a BR-277 e a BR-163, além de criar uma ligação mais segura aos motoristas que acessam a Avenida Brasil pelas rodovias da região. Além dos investimentos na obra, o valor total inclui as desapropriações realizadas para a construção das novas pistas. E que hoje o governador, junto com a diretoria da Itaipu, venha aqui entregar essa obra, né? Esse foi um tratado que o governador fez pessoalmente, de resgatar essa obra que era de tanto tempo de espera e ela está pronta, maravilhosa, né? Não só o contorno, que é muito importante, unindo duas rodovias federais, a 277 e a 467, e também a extensão da Avenida Brasil, da Avenida das Torres, facilitando aqui a mobilidade, dando mais conforto a todos que moram aqui. A obra no contorno contemplou quase 15 quilômetros de construção de pistas paralelas ao antigo contorno. Uma nova via de acesso de 5 quilômetros até o centro da cidade, por meio da Avenida Brasil e da Avenida das Torres, também foi liberada, totalizando mais de 19 quilômetros de obras entregues. Olha, para nós é um motivo de muita alegria, um grande orgulho poder estar hoje aqui em Cascavel com o prefeito Paranhos, com os nossos deputados, com a sociedade civil organizada, representada aqui pela Associação Comercial, Sinduscom, enfim, a comunidade como um todo, é de mais uma obra importantíssima, uma obra histórica para a cidade de Cascavel, que era um desejo da cidade e uma necessidade da cidade há muitos anos. E esse faz parte de um grande pacote de investimentos para a região oeste do estado do Paraná, de grandes obras de infraestrutura. Nós entregamos, que nem inauguramos, né, mas já foi entregue à população há alguns meses o Trevo Cataratas, que era o maior problema de entroncamento rodoviário do sul do país, hoje resolvido, uma obra que é uma referência para o país. Agora a rodovia passa a ter duas pistas, além de acostamento externo e acostamento interno. O projeto Entregue também conta com nova iluminação, dispositivos de drenagem, sinalização, meios fios, calçadas, barreiras de concreto e melhorias ambientais. Com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul trabalha em conjunto com a Polícia Civil para implementar a primeira delegacia especializada na investigação de tráfico de armas no estado gaúcho. A delegacia especializada seguirá o modelo de investigação e cruzamento de dados já adotado pela Polícia Federal e pela Receita Federal. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, o objetivo é intensificar ainda mais as ações de desarmamento dos grupos criminosos, além da asfixia financeira e do combate incisivo ao tráfico de drogas, também enfraquecer a circulação e a utilização de armas por parte dos criminosos. A unidade vai entrar em operação em 2024 e vai contar com ferramentas específicas de rastreio de armamento e munição. Na última terça, a Polícia Civil realizou a maior apreensão de armas do ano no estado. Segundo o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, foram apreendidas 125 armas de diferentes tipos e calibres, entre elas, 55 fuzis no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. E a Polícia Federal anunciou na última quarta-feira que duas pessoas foram detidas em São Paulo por participar do planejamento de atos terroristas. O Serviço de Inteligência Israelense, Mossad, colaborou com os serviços de segurança brasileiros para impedir o ataque. A autoridade israelense afirmou que os atos teriam como alvo a comunidade judaica, com o apoio da organização terrorista Hezbollah, dirigido e financiado pelo regime iraniano. As autoridades brasileiras afirmaram que o objetivo da operação era interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. De acordo com o comunicado, a polícia também realizou 11 operações em São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Especialistas em segurança investigaram recentemente a suposta presença do Hezbollah, a trípse fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. As operações antiterroristas não são frequentes no Brasil, que não registrou grandes ataques em seu território. Há mais de 30 anos em discussão no Brasil e considerado o principal desafio da agenda econômica do primeiro ano do governo Lula, a reforma tributária venceu mais uma etapa nesta quarta-feira. O plenário do Senado aprovou a proposta em dois turnos de votação. A proposta de emenda à Constituição recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários no primeiro e no segundo turno de votação. A reforma unifica cinco tributos e cria o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. A alíquota do IVA ainda será decidida, mas deve ultrapassar 27,5%, como antecipou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora o texto volta para a Câmara para uma nova votação, porque os senadores alteraram a proposta aprovada antes pelos deputados. O texto prevê uma fase de transição de sete anos para que todas as mudanças passem a valer. Os parlamentares esperam concluir a tramitação nas duas casas até o final do ano. E os governadores do Sul e Sudeste se posicionaram contra a reforma tributária aprovada pela maioria no Senado. Para eles, a proposta é um retrocesso. A declaração foi dada no fim da tarde desta quarta-feira, após reunião entre os governadores e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os chefes dos executivos estaduais criticaram as emendas adicionadas no Senado e apresentadas pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Para os governadores do Sul e Sudeste, o relatório está indo na contramão da ideia original da reforma tributária de acabar com a guerra fiscal entre os estados. Para eles, ao invés de simplificar, a nova forma deixa o processo ainda mais complexo, além de acabar tirando a capacidade de os estados poderem avançar com as próprias arrecadações. Eles alertaram ainda que a proposta vai contra a questão da sustentabilidade, já que o relatório incentiva a produção de veículos a combustão, que é algo que o mundo está indo no caminho contrário. Do jeito que está, ela desconstrói tudo aquilo que foi construído na Câmara Federal, que foi um grande avanço e que trouxe equilíbrio para essa reforma tributária entre todos os estados brasileiros. A reforma tributária, ela tem como uma das suas missões, é acabar ou próximo de zerar a guerra fiscal. Esse novo relatório, ele aumenta a guerra fiscal entre os estados, divide as regiões, isso é muito ruim. A preocupação que nós temos com a sustentabilidade, que foi inclusive um tema do nosso último encontro dos estados do Sul e do Sudeste, para que a gente pudesse avançar nessa pauta da sustentabilidade, criar um mecanismo para poder incentivar a indústria também partir para isso. Nesse relatório, ele incentiva a produção de veículos a combustão, que é algo que o mundo está indo ao contrário. Então, também nos posicionamos nesse sentido também contra aquilo que foi colocado. Alguns incentivos também na questão agrícola de insumos e também componentes, autopeças. Isso também cria um desequilíbrio entre os estados. Então, nós entendemos, eu não posso aqui colocar o Espírito Santo, porque o governador Casagrande não participou dessa reunião, mas entre os estados do Sul e Sudeste, tirando o Espírito Santo, que não tem uma posição ainda clara, que nós entendemos que da maneira que está no Senado, não deve andar essa reforma tributária, que seria um retrocesso para o Brasil. Os governadores chegaram a pedir o adiamento da votação, já que não tiveram prazo para apresentar junto aos senadores da base, contraponto ao texto apresentado. Mas o pedido foi negado. Do jeito que está sendo colocado hoje, ela está criando mais complexidade, criando ilhas de prosperidade tributária, que é muito ruim, cria um ambiente desigual entre setores. E a ideia também acaba tirando também a capacidade dos estados de poder avançar com a sua própria arrecadação e também disputar em grau de igualdade a questão de desenvolvimento regional. E ainda nesta edição, os detalhes do Three Race Bike, que vai movimentar Garupaba no sul catarinense nos próximos dias. Tem a iniciativa dos museus do Paraná de aproximar a arte da comunidade. E depois do intervalo, a gente atualiza as informações da guerra no Oriente Médio. Israel anunciou pausas diárias nos ataques em Gaza. E um novo medicamento chega nos Estados Unidos com a promessa de redução de peso. É depois do intervalo, voltamos já. O governo do estado trabalha para garantir a permanência da família no campo e o futuro do nosso agro. Investe em pesquisa, linhas de crédito e mais tecnologia. Os projetos apoiam iniciativas, facilitam a aquisição de equipamentos e possibilitam a inclusão digital. Através da Secretaria de Agricultura, oferece cursos técnicos específicos para o jovem do campo. Aqui, o agro é levado a sério. Governo de Santa Catarina. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na rua Lajeado 369, bairro Pingirito, em Garupaba. Estamos de volta agora, são 8h14. O início da madrugada desta quinta-feira marcou o fim da greve dos atores nos Estados Unidos. As negociações duraram semanas e paralisaram grande parte do setor do entretenimento. O sindicato de atores anunciou que a greve acabou a meia-noite de Los Angeles nesta quinta-feira. O acordo abre caminho para que artistas, dos figurantes às maiores estrelas, abandonem os protestos e retornem aos sets de filmagem. O que também vai resultar no retorno de locais de trabalho de milhares de funcionários ligados à indústria do entretenimento. Muitas pessoas nessa cidade e mais no país, não somente atores, claramente membros da equipe, todos querem voltar ao trabalho e a partir da meia-noite desta quinta, todos podem. É maravilhoso, é fantástico. Estou feliz que conseguimos terminar hoje. A associação que representa os estúdios afirmou que está satisfeita com o acordo que foi considerado um novo paradigma. As negociações entre as partes ocorreram quase diariamente nas últimas semanas, com a presença ocasional dos diretores dos estúdios como Disney, Netflix e Warner Bros. O sindicato representa quase 160 mil artistas e, ainda que as estrelas de Hollywood ganhem milhões, muitos atores menos conhecidos afirmam que se tornou quase impossível pagar as contas ao final do mês. Quando os atores paralisaram as atividades em meados de julho, os roteiristas também estavam em greve. Mas a categoria conseguiu um acordo e encerrou 150 dias de suspensão dos trabalhos. O rei do maior grupo étnico de Angola visita o Rio de Janeiro. Ele conheceu Quilombos e também a região portuária do Rio, que conserva lembranças de africanos escravizados durante a colonização portuguesa. O rei angolano Ekuikui VI visita no Rio de Janeiro locais que têm muita relação com a África. O líder do maior grupo étnico de Angola esteve na Pequena África, região portuária do Rio de Janeiro, repleta de traços da chegada e da herança de africanos escravizados durante a colonização portuguesa. Ele também conheceu o Quilombo Camorim, na zona oeste da cidade. A nossa presença aqui é para dizer aos afrodescendentes, aos nossos irmãos, aqui que estão na República Federativa no Brasil, especialmente nesse Quilombo, dizer que estamos aqui como raízes vivas, raízes que guardam a ancestralidade, raízes que conservam os nossos hábitos e costumes, e que estamos juntos nessa nova etapa que começa o grande desafio do combate contra o racismo ao povo negro. Para mim, reacende toda aquela esperança da união do nosso povo, porque por muito tempo nosso povo ficou desarticulado, desunido, e com a presença do rei, dando uma palavra de que nós todos fazemos parte de uma mesma família, que somos reis e rainhas, descendentes de reis e rainhas, isso nos fortalece para a nossa luta cada dia mais. De acordo com a Agência Brasil, o monarca do rei de Bailundo, no planalto central da República de Angola, Equicui VI, exerce uma liderança respaldada em costumes tradicionais. O reino foi criado por volta de 1700 e já teve status de independente. Atualmente não é reconhecido como um estado, apesar de o rei ter muita influência sobre a comunidade tradicional local. E as autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram a aprovação de um medicamento para perda de peso. Esta é a grande novidade entre os novos e poderosos medicamentos contra a obesidade. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram um medicamento para emagrecer Zep Baldi, do grupo norte-americano L. Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade que sofrem de hipertensão, diabetes do tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zep Baldi será vendido por mais de mil dólares, ou cerca de 5 mil reais, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas 25 dólares pelo medicamento para um a três meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações à injeção, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de células C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria com humanos. Israel vai começar a fazer pausas diárias de quatro horas em determinadas áreas do norte da faixa de Gaza. A afirmação foi feita por um porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira, ao mesmo tempo em que autoridades negociam no Catar uma pausa humanitária no conflito. A Casa Branca anunciou que Israel vai começar a fazer pausas humanitárias em Gaza, que serão anunciadas com três horas de antecedência em determinadas áreas. Nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden afirmou que não há possibilidade de cessar fogo no território palestino. Mas chefes de inteligência de Israel e Estados Unidos falaram no Catar sobre uma possível pausa humanitária na guerra entre o exército de Israel e o movimento terrorista Hamas. As informações foram dadas à agência de notícias AFP por uma autoridade envolvida com o assunto, sob condição de anonimato. O diretor da CIA, Bill Burns, e o chefe da Mossad, David Barnier, estão em Doha para negociações trilaterais com os catares. Eles dialogam sobre os detalhes de uma possível pausa humanitária que resultaria na libertação dos reféns e na entrada de mais ajuda em Gaza. O responsável garantiu que, nos últimos dias, as negociações avançaram rumo a um acordo. E depois do intervalo, o pai de Luiz Dias, do Liverpool, é libertado. Three Race Bike movimentará a praia do litoral sul catarinense. E vamos departir o museu. No Paraná, iniciativa busca popularizar a arte e a cultura. A gente volta já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes? Nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente e se está frio com a previsão do tempo. E até notícias e informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h22. Uma das obras-primas do espanhol Pablo Picasso, A Mulher com Relógio, foi arrematada por mais de 139 milhões de dólares em um leilão em Nova York, cerca de 680 milhões de reais. Este é o segundo maior valor de uma obra do artista espanhol falecido há 50 anos. O leilão de uma das obras-primas do pintor espanhol Pablo Picasso alcançou mais de 139 milhões de dólares, cerca de 680 milhões de reais. A obra Mulher com Relógio, pintada em 1932, pertencia à colecionadora nova-iorquina Emily Fischer Landau, que morreu neste ano aos 102 anos. É qualidade de museu. É incrível vê-lo em uma coleção particular. E acho que, sem dúvida, o mundo reconhece isso. O quadro representa a pintora francesa Marie-Thérèse Walter, que também foi uma das companheiras e musas de Picasso. O incrível nela é sua majestade, sua graça, sua maturidade. Ela ainda é uma mulher muito jovem, sentada nessa cadeira incrível. É quase como um trono. Ela me lembra as Madonas das pinturas renascentistas. Ela tem esse ar de realeza. A venda foi a segunda mais cara da história do artista, que morreu há 50 anos e que agora tem pelo menos seis pinturas avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, cerca de 490 milhões de reais. O pai do atacante Luiz Dias, do Liverpool, foi libertado pela guerrilheira, ou melhor, pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Ele foi feito de refém desde o final de outubro. Luiz Manuel Dias foi sequestrado em 28 de outubro em uma região na fronteira com a Venezuela. Acompanhado de uma missão humanitária, Luiz Manuel pousou de helicóptero no aeroporto da cidade de Valedupar, perto da Serra de Perirra, onde foi entregue pelos rebeldes. O ELN sequestrou os pais do atacante em Barrancas, povoado indígena no departamento de La Guerrija. Silênis Marulanda, mãe de Luiz Dias, foi libertada no mesmo dia. Na segunda-feira, o Exército retirou as tropas após a condição estabelecida pelos rebeldes para a libertação rápida e segura em meio às negociações de paz. Mais de 250 soldados fizeram buscas aéreas e terrestres por dias, em um sequestro que se tornou notícia no mundo inteiro. O episódio abalou o processo de paz em que o ELN mantém com o governo de Gustavo Petro há quase um ano, assim como cessar fogo bilateral de seis meses em vigor desde o dia 3 de agosto. Garupaba, no litoral sul de Santa Catarina, sedia a partir de amanhã uma das mais importantes provas de mountain bike. O evento, que segue até domingo, vai reunir atletas de várias partes do Brasil e também do exterior. Realizado desde 2017 na cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a competição terá pela primeira vez uma edição em outro estado. Em solo catarinense serão realizadas três etapas. Então a gente está trazendo, na verdade, algo novo para a região, que não tinha uma prova de três dias, onde, na verdade, movimenta todo o comércio, toda a hospedagem, todo o turismo em geral, além do esporte, que já é algo que se trabalha muito em cima. Em três dias de eventos, competidores irão percorrer 130 quilômetros nas montanhas e praias de Garupaba e Paulopes. Com cerca de 300 inscritos de todas as partes do país e até do exterior, o Three Hakes Bike é considerado uma das provas mais importantes do sul do Brasil para a modalidade. Ela tem algumas peculiaridades, onde o atleta precisa ser autossuficiente nesses três dias, então ele não pode trocar de bicicleta, ele tem uma estrutura toda montada para ele, onde ele vai ter acesso à mecânica de bikes, ele vai ter acesso a diversos serviços, onde não teria uma prova de um dia. Então ele precisa cuidar do corpo, da mente e do equipamento para conseguir terminar as três etapas bem. Este grupo de competidores veio do Uruguai. Eles buscam competições com trechos mais desafiadores do que encontram no país vizinho. Bom, nós já temos venido vários anos e algo que nos gusta muito é como nos recebe o Brasil, a zona, em quanto à hospitalidade e a carreira em si, nos gusta muito o tipo de terreno ou percurso, como se diz aqui, as características em si, tem muita subida, que é algo um pouco diferente do que há no Uruguai, então sempre venimos com todo o grupo, com parte do nosso grupo de treinamento de Uruguai, e desfrutamos muito desta experiência que temos repetido ano a ano. Bom, a minha expectativa principalmente é desfrutar do evento em geral, o fato de compartilhar com outros ciclistas em geral, e, bom, conhecer outra gente, outros ciclistas, outros terrenos, outras idades, por que não? Esse é um desfruto em geral. E tem, por suposto, competir, que para isso nos preparamos. Na tarde desta quinta-feira, já tinham alguns atletas e entusiastas do motonbiking se preparando para o percurso que terá largada às três horas da tarde no centro histórico do município, com um percurso de nove quilômetros com 230 metros de elevação. No sábado, acontece a segunda etapa, onde os atletas percorrerão 77 quilômetros, com a saída às oito horas da manhã na Lagoa das Capivaras. A terceira e última etapa acontece no domingo, com um percurso de 44 quilômetros, com início também às oito horas da manhã na Lagoa das Capivaras. Sexta, sábado e domingo, na Lagoa das Capivaras, a estrutura está montada, é aberta ao público, não tem restrições. A gente pede a compreensão, na verdade, dos moradores da região, porque pode causar alguns transtornos no trânsito, a gente tem algumas vias que vão ser fechadas, outras não, mas no final quem ganha é o município, é a região, é a população, é o esporte. E o governo do Paraná, por meio das Secretarias da Educação e Cultura, lançou o programa Partiu Museu. O objetivo é proporcionar experiências educacionais por meio do acesso às artes, cultura e também história. O Museu da Imagem e do Som, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Paranaense, Museu Casa Alfredo Andersen e Museu do Expedicionário, estão entre os espaços participantes do programa. O Partiu Museu abrange alunos do ensino fundamental e médio. Eles terão a oportunidade de aprender história na prática, por meio de visitas guiadas agendadas pela instituição de ensino a diversos museus do Estado. Para o secretário estadual de Educação, Roni Miranda, é importante estender as aulas para além da escola. Esse programa Partiu Museu, que é um programa fantástico, idealizado pelo governador Ratinho Júnior, vai atingir mais de 8 mil estudantes da rede estadual de ensino. É um programa fantástico, que é levar os estudantes para dentro do museu, ter a oportunidade de conhecer os museus paranaenses, os museus que contam a história do nosso Estado, que contam a história da formação da nossa sociedade paranaense. O Partiu Museu vai contemplar diversas instituições de ensino do Paraná mediante agendamento prévio. O projeto piloto, que começou em agosto e vai até dezembro, beneficia cerca de 8 mil estudantes de 73 escolas de Curitiba e região metropolitana. A partir do ano letivo de 2024, o projeto deve ser implementado em todo o Estado paranaense. Um povo que não conhece a sua história, que não conhece a formação da sua sociedade, é um povo pobre. É o que a gente está fazendo pelo governo do Estado do Paraná, junto aos estudantes da rede estadual. É um programa que nos dá muito orgulho, traz uma felicidade grande para estar entregando isso aos nossos estudantes e a toda a comunidade escolar da rede estadual do Paraná. Bacana, né? E o PIX News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Até lá. PIX TV é conteúdo todo dia. Música 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 Música